Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Participei de uma roda de conversa dias atrás, promovida pelo Departamento Missionário da Sociedade de São Vicente de Paulo, do Conselho Nacional do Brasil, que me motivou a escrever este programa. Inclusive, pedi licença para a coordenadora, a consórcia Margarete. A dinâmica desta roda de conversa foi de que alguns convidados deixassem uma mensagem e depois os participantes pudessem contribuir com troca de experiências. Comfrade Christian, presidente do Conselho Nacional do Brasil, a consórcia Margarete e a consórcia Renata, do Conselho Metropolitano de Maringá, entre outros, deixaram sua mensagem. Mas vou me deter nas experiências partilhadas ali. São de uma riqueza imensa. Mostram a criatividade de nossa gente. Mostram que o Espírito Santo sempre se faz presente em nossas vidas, nos orientando, nos iluminando. Não tem como não lembrar da frase de São Vicente, o amor é inventivo ao infinito. Lembro que os pobres não foram esquecidos, mas aqui mostraram a preocupação para com os confrades e consórcias. Vou listar aqui algumas iniciativas que podem ser replicadas por nós. Convidar pessoas que você observou que se envolveram em campanhas, coletas de alimento. Não custa entrar em contato com essas pessoas e lhes fazer um convite. Temos a iniciativa do Conselho Nacional do Brasil, Rede de Afeto, demonstrado no cuidado de nossos confrades e consórcias. A pandemia nos distanciou e cuidarmos de nosso equilíbrio emocional é fundamental. Rede de caridade na prática. Um confrade liga para outro confrade. Este, por sua vez, assume o compromisso de ligar para outro. E assim por diante. Todos se sentirão cuidados. Uma outra iniciativa que me chamou a atenção foi a de um conselho que produziu 30 pães e levou pessoalmente, com os devidos cuidados, para 30 confrades, consórcias, idosos. Quanto carinho! Neste mesmo conselho, também utilizaram da técnica de fazer ligações. Até deram um nome. Vicentino, liga para mim. Ligar para dizer que estão com saudades. Em outro local, fizeram uma campanha de oração uns pelos outros. Outra iniciativa bacana foi a de escrever em cartas para confrades e consórcias, mostrando que não estão esquecidos e o quanto eles são importantes para a sociedade de São Vicente de Paulo e que logo isso irá passar. Num outro conselho, combinaram de cada um, na sua casa, rezarem o terço, no dia e horário em que a conferência estava acostumada a se reunir. Num outro local, arrumaram uma imagem para peregrinar nas casas dos confrades e consórcias. Num conselho, tiveram o cuidado de ajudar confrades e consórcias com necessidades. Esta pandemia afetou não somente os pobres, muitos de nós também estamos passando por dificuldades. E neste local tiveram o cuidado para que nenhum confrade ou consórcia passasse dificuldades. Enfim, muitos gestos, carinho, preocupação. É a rede de caridade preocupada em manter-se firme para, em breve, poder retomar o seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto